Aqui na cidade de Jaguaré, de um lado a equipe da casa, a equipe do Jaguaré que surpreendeu muito nessa Copa Noroeste. Do outro lado, o atual campeão da Copa Noroeste, a equipe de Pedro Canário. A arbitragem comandada pelo Francisco Lages, auxiliado por Jair Feliciano e Victor Ângelo. A bola tá rolando aqui no Conilom! Expectativa, vem Pedro Canário pro ataque autorizado, olha o Thiago levantamento na área, cabeçada pra trás do Darcy, disputou, sobrou dentro da área, o chute pro Hugo, pra fora! É pequenininho, mas aí também não, né Márcio? O Hugo é atual campeão, Éder, atual campeão da Copa, olha lá, Éder. Olha a boa jogada do Tomás na frente, vai fazer, tá parado o jogo, tá parado o jogo, cara! Éder, aí só se tivesse o VAR, tá? Porque eu não vi nada no lance. Você viu, Arroque, alguma coisa ali? Só com o VAR mesmo. Vem, bola na área, vem Jaguaré, levantamento na área, cabeçada, pro gol! O William, camisa número 8, na cobrança de escanteio, no meio da área, ninguém marcou na cobrança, bobeou a defesa. Expectativa, autorizado, levantamento na área, direto, o Gugu! Olha o Tomás, bom de bola na esquerda, vem o cruzamento na área, desvio da defesa! Felipe segura, não solta a bola, Márcio! Todo mundo ligado na tela do Giro Esportivo, valeu demais pelo carinho de sempre, valeu pela audiência, bola na frente. Olha o Tomás, sai o Felipe, pênalti! Pênalti! Vai caminhando pra bola lentamente, Thiago! Vem, Pedro Canário, Thiago, pro gol! Thiago! Camisa número 8, Thiago, pro fundo do gol! Vem, Jaguaré, a jogada é boa do Evandro, sobra, ali na entrada da área, Savinho, bate pro gol, o Gugu! Levantamento na área, ninguém cortou, sobrou, vai fazer pra fora! Autorizado, vem bola na área, vai o desvio pro gol, chega o Gugu, faz a defesa! Vem pro ataque, Robert, coloca na frente, vem cruzamento na área, direto pro gol, pra defesa do Gugu! Dentro da área, pé de bola, o Rafinha, vem o cruzamento, passa por todo mundo, vai sobrar! Dentro da área, o chute pro gol, defendeu o Gugu, sobrou o Rafinha, pro gol! No chute pro gol, defesa do Gugu, sobrou nos pés do Rafinha, mandou pro fundo do gol! O segundo gol aos 45, 45, o segundo tempo!